Meu rato quer sair da gaiola, vou ter que tirar ele. Meu amigo, já tá fazendo muito barulho ali. Eu tava achando que era tipo um código pra falar, tipo assim, eu tô querendo cagar. Não, não. É um rato mesmo? Não, é um rato mesmo. Só não vou soltar porque tem um gato aqui também, então vamos ver. Vai, sobe pra você ver. Sobe. E ele fica olhando, é muito engraçado, tá ligado? Que ele fica olhando, ele fica dormindo literalmente perto da gaiola do rato, esperando ele sair. É muito engraçado. Tô em GR. Mais uma partida, vamos embora. Estamos a quatro estrelas do mestre, meu querido. Agora tá aquele negócio, né? Contagem regressiva, poucos passos de lá. Vamos embora. Sequência de sete vitórias até o momento. E a partida com cinco jogadores. Vamos embora, molecada. Vamos lá, com Blood, Veteran, Mafioso e Jukies. Vamos embora. Vamos lá, galera. Tamo no draft. O banho aqui que é de legs, já sabem. Flash e Super. São os legs despebrados da atualização. E temos lá uma Violet no time adversário. Cara, vocês querem quem? Kill ou Zephs? O Zephs é melhor pela questão do engage dele, né? Ele é assassino. Não é só isso, né, cara? É porque também tem mais controle de grupos, slow, stun. É mais pela mobilidade pra chegar na backline, cara. É. Tem uma movimentação alta aí, ó. Liliana também, ó. Uma das melhores habilidades pra ir pra backline é a dele, cara. Pra pessoal que tá assistindo, backline seria a parte de trás da composição deles da TF. Tipo, onde ficam os atiradores e os magos, beleza? Então tem a backline e a frontline. Vamos embora, molecada. Esses são os era jogadores que vão participar dessa partida. Vamos lá, vamos lá. Hora do show. Ah, já, 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 já. É. Não rolou invasão. Ainda bem, porque ninguém ouviu. Só no outro lado que eles olharam lá. Boa. O veteran tá evoluindo como suporte, hein, cara. Vocês observaram a evolução dele, hein, cara? O veteran tava meio ruimzinho de suporte, mas tá evoluindo, cara, viu? Eu errei meu dash pra, pra, pra... Eu dei pra trás. Opa! Já, já chegou aí. Na verdade, eu vou na... No top ali primeiro. O elefante tava aí, eu acho que eu vi ele mesmo. Beleza, beleza. Acho que ele só veio dar visão, porque... Não veio não, eles tão... Ué, tá aqui mesmo. Filho da molesta. É, tá pegando visão, sabe mesmo. É, pá, é brabo. Já toma, já fica esperto aí, já. Vou formar ligeiro. Pronto, jogando aqui. Na verdade, ele ia morrer. Na verdade, ele ia morrer. Por isso que eles já estão fazendo uma coisa pré-palhada, por isso. Essa Liliana vai tentar descer aqui pra garantir o dragon pulo no pescoço dela. Aqui ela. Pega a mago, pega a mago. Vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Não acredito, cara. Como saiu o cara dali, velho? Olha o life dele. Olha o creep, velho. Você tá esquecendo do dragon, cara. Boa, 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 boa. Acho que o Krik deu um vacilo, viu? Porque eu tô no blue dele. Krik tá me... Acho que eu sempre dei, porque ele tá... Ele poderia tá fazendo um badão, né? Mas o suporte tava lá, olhando naquele momento. Eita, agora ele tá vindo aqui. Eu vou correr. Vou ter que correr pelo outro lado. Tá vindo também o suporte descendo aí. Vamos ficar safe, é melhor. Vou pegar só o próximo aqui. Fica aqui, fica aqui. Certeza? Tá vindo três aqui, velho. Cara, me viu? Corrível, velho. Pode sair, pode sair, pode sair, pode sair. Melhor uma morte que duas. Sim. Nossa, esse tinha que ser... Opa. Tem gente demais. Já tá ligado ali. Já puxei, vindo pro mato pra ter essa visão. Tá aí, mago, tá aí. Aí salvou, hein? Aí, guardi, hein? Salvou demais. Tem que continuar isso aí, mano. Salvou demais. Tô dizendo que o menino tá evoluindo. Mas salvou lindo aqui. Só que, é... Deu muito bom. Mas deu muito bom. Vai, segue pro lá, que eu vou por cá. Eu não quero nem essa aqui, velho. Ele vai querer ir pra torre. Filho da mãe. Aí, você... Isso é muito errado desse jogo, velho. Do cara poder ir pra uma torre e se matar. E o kill não vai ser do cara, velho. Não, mas isso é todo jogo. Todo jogo, não. Venglora, se você causar dano, o cara morrer pra um monstro. O Loh também. É, depende... Não, mas tem um certo tempo, né? Se ele não toma dano e ele vai pra torre, ele morre, né? Tem um tempo. Mas, pô... Cinco segundos, velho. Sacanagem. Aí, o cara tá no TF, ele tenta usar... Cuidado, cuidado do mid. Cuidado do mid. Corre pro anto. Ele tá aqui. Pichinho esperto, viu? Dragon gera? Puxa, cara. Puxa ou não? Não. Vai rolar a treta lá em cima. Olha o que ele quer ir. Opa. Pulei no pescoço todo mundo. E recuaram bonito, velho. Bonito mesmo. Opa, boa, boa, mago. Isso, isso. Esbagaça eles. Tenta pressionar mais. Esbagaça. Esbagaça. Bota pra alinhar, meu parceiro. Vou iniciar a Dragon quando vocês fossem aí, que tá todo mundo morrendo. Eles não vão vir aqui no Dragon. Se brincar ainda, vocês matam. Ó, mago. Ele tá vindo o Krik. Segura, mago, aqui. Ó, deixa, deixa. Tá tranquilo. Esse mago aí é excelente, velho. Na moral, que herói espetacular, velho. Ah, mas tem que saber jogar, viu, mano? O cara joga bem também. Joga, 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 joga. É, queria dar vai em cima desse cabra aí. Opa, mas será complicado. Vai e volta. Chega mais um ali. E, eu vou só pegar esse pássaro aqui junto com o Yorn. Mano, pega aquela raposa lá, ó. Quem vai, pô? Cube, ali só uma dar, papai. Vamos pegar esse Red aí. Eita, gota. Corre, cabra. Cuidado, Mid. Ó, ó o Mid. Alguém vai Mid. Aí, ele tá aí. Caramba, eu fiquei sem visão. Ó o maluco aqui, velho. Ele tá sem ult, se pá. Aí, recuperou a ult aí, né? Recuperou, pô. Vou pegar meu Blue logo antes que eles roubem. Que situação tá meio complicada aqui pro meu lado. Tô perdendo muito farm, cara. Opa, foi mal. Sem problema, sem problema. Você tá sem mana também, né? Mas não é não, porque eu tava caindo na aranha e o último hit trocou de tal. Ah, mas tranquilo, cara. Eu tô com muita mana ainda. Quer dizer, mais ou menos. Porque depois dessa rotação aqui eu vou ficar sem. Mas beleza. Eu roubo deles. Opa. Deixa eu ir ali ajudar o mago. Na verdade, eu acho que é o mago deles que precisar de ajuda, né? Que legal. O cara me viu sem life aqui. Eu vou correndo doido atrás. Vou pegar o espírito sentinela. Aguenta as pontas aí. Pronto, agora eu tenho visão aqui. Visão não. Pera aí. Eu tô sem life mesmo? Nossa. Agora ele tá foqueando assim, né? Ops. A área aqui tá morrendo, velho. Tá com quase nada, velho. Já tô chegando. Boa, e a toy tá caindo também. Ela tá aí ainda na sua frente, cara. Eu vou tentar fechar pra esse lado aqui. Aí ela. Eu pulo no pescoço. Ah, não acredito, velho. Você viu? Vi, vi, vi. Nossa. Só que essa torre cai aqui. A wave chegando aí. Os dois tá morrendo. Pega o life. Isso. Pera aí, babatei. Pega o life. Nice. Boa. Faz isso daqui pra mim. Ah, não. Não tem. Não peguei agora pouco. Beleza, beleza. Vou farmar aqui sim. Não, vou base, galera. Joga safe. Daqui a pouco vou base também. Não, na verdade não preciso não. Tô semana, mas dá pra farmar. Bora lá, bora lá. Vamos ver se ele, molecada. Vamos ver se ele simbora, molecada. Mata ele ali, né, meu? Gente. Olha o Drago, hein? Olha o Drago. Olha aí, mano. Tão fazendo, né? Tão fazendo. Nossa, eu joguei... Olha, rapaz. Rapaz. Você viu, cara? Que absurdo. E até o Smart Key, velho. Que eu tava aguardando pro Drago. Foi muito bonito agora, viu? Nossa, o combo foi lindo, velho. Ninguém nunca roubou um kill tão bonito assim na história. Acho que dá pra avançar. Cara, na verdade, com todo esse tempo era pra levar o demônio, né, galera? Não, ó, ó, pode ir. Pode avançar aqui. Eu tô muito embaixo, cara. Embaixo não. Ela fechou, ela fechou. Eu vou avançar lá em cima, hein? Vou avançar lá em cima. Tá muito perto da torre, a torre tá quase caindo. Vai que eu vou proteger a DC aqui. Agora eu vazei, agora eu vazei. Beleza. Vou limpar um pouco mais aqui, porque chegou mais uma wave. Pronto, recuar. Tá vindo dois ali. Pode recuar, mago. Pessoal, inicia isso aí. Pode iniciar. É, inicia que o mago aqui já caiu. Eu vou pela jungle deles aqui e já passei de visão. Ah, ele tá aqui na mídia. Só que o duro tá sem smite, hein? Pode vir. Tô aqui, tô aqui. Boa. Bora. Só vou pegar meu head e vamos forçar esse mid aí. Pronto, nível 15. Faço as duas lanes ao mesmo tempo. Faço o mid e força lá. Pode deriva, viu? Eita, quase, véi. Se ela não tivesse flechada ali, véi. Na moral. Pode sair, galera. Ganca não. Aí, foi, foi. Limpa lá embaixo, hein? Boa, boa. Olha, isso que é aqui, ué. Venha, pô. Quase que eu saí da ult. Preciso de ninguém, não. Eu não magoei direito pra papel. Pessoal, tá tancando tudo aí, hein? Ah, o tanquei o mundo ali, eu acho, viu? Ah, mano. De novo, derrecal. Que bosta. Salveu. Essa foi engraçada, hein? Não. O meu suporte jogou agora um absurdo, véi. Quando ele tá falando aí, salvei, não é zoando não. Salvou mesmo. Eu recorrei aqui, tô quase morrendo aqui, véi. Nas torres de cima ali, perdemos, infelizmente. Eu vou levar esse dragon aqui, que eu não sei se é GG agora. Aqui, aqui agora. Volta. Será que é GG? Não é não, né? Eu tô morrendo. Tá levando o dragon aqui só pra garantir. Ah, ah. Pronto, levei o dragon. Vou avançar o wave aqui em cima. Garantimo, garantimo aqui. É. Agora é recuar. Só farmar jungle deles aí, tira esse blue deles. Opa. Vou tentar fugir. Bora avançar todas as lentes agora. Mid, bot, top. E forçar o top, no caso. E alguém forçando o bot. Opa, calma. Aí que eu fiz uma burrada aqui, até pensei. Será que vai dar certo? Não deu, não. Boa. É melhor botar, né? Sai, 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 sai. Volta, volta. Já salvou, já. É. Essa habilidade deveria recuperar mana também. Seria nice, velho. O que mais que tem que fazer? Essa ult já roubada? Já dá. Velocidade, vida. Só faltou mana. Eu tava ferrado. Se tivesse mana ali, eu continuava. Mais semana, mas semana... Galera, alguém vai no bot ali, ó. Eu vou ficar no meio, porque... No mid, no caso. Ops. Porque eu tenho um sustain. Saúde. Saúde. Tô avançando aqui embaixo. Boa, 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 boa. Isso aí já deu uma oportunidade grande pra gente, hein. Só falta um blue aqui, velho. Tô lascado sem skill nenhuma. Sem poder usar skill. Não, não vou nem farmar, Diango. Vou farmar só aqui, velho. Vou pegar ali pra recuperar alguma coisa. GG. GG. Acabou o jogo. Bora, vem, vem, vem a tropa. Vem a tropa, bora dar as GG. Demora da molesta. Anda, rapaz. Vocês tão lentos demais, viu? Vou demitir vocês. Pronto, bora dar as GG. Foi mal, má. Vamos lá. Reta final. Tá sem um wave agora. Tá chegando, tá chegando. Ah, é GG, velho. Tem três nós. Tanca ali, Blood. Tá com mais HP. Tá doidão, hein. Só vai, velho. Quantos caras for assim, você opula. Pode, só vai. Isso, só focar o objetivo agora. Só focar o objetivo. GG. Boa. Nossa, gente. Olha, não vou mentir não, mas a gente tá ganhando bastante, cara. Que isso. Mais uma vitória, molecada. Nice. Tá aí, molecada. Placar final da partida. Foi um excelente jogo. Bem disputado também. Só que acabamos aproveitando aí os pequenos e que foram poucos do adversário. E buscando aí a vitória em 15 minutos de jogo. Nice, meu parceiro. Nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL